Muito bem, de volta com o TVC agora e vamos direto para o Pulseira de Prata com as ocorrências policiais. Veja bem, duas mulheres, uma de 30 anos, outra de 60, ambas vizinhas e em comum, as duas, o ódio que resultou em xingamentos, guspido no chão para a outra e terminando em agressões físicas. Gostou, né, Dona Mária? Bafafá, como que fala? Bafafá e barraco das grandes. Ao vivo comigo para contar aí esse trágico incidente. Meu Deus do céu, hein, Dona Mária? Olha só a elegância do nosso repórter policial. Hoje, ó, pai, agora sim, viu? Digno. Meu, parabéns, hein, Alfredo? Agora conta pra gente, por favor, aí esse barraco, meu amigo. E que bairro que foi esse? Muito obrigado, Israel. Bom dia, Mário, bom dia a todos que nos acompanham. Foi no Interlagos, Israel. Por lá, o barraco comeu solto, foi cuspirada no chão, xingamento, tapa na cara e uma mulher com a costela quebrada. O fato aconteceu no início da manhã de ontem, mas só foi tomado conhecimento pela polícia na parte da tarde, quando a mulher de 30 anos, envolvida na discussão com a de 60, foi procurar auxílio médico no posto de saúde devido a uma costela quebrada. Ao perceber que essa mulher seria vítima de agressão, a médica da unidade chamou a polícia militar e o SAMU que foram até o local. Para os policiais militares, a mulher de 30 anos contou que passava pela rua na frente da casa da vizinha de 60 anos, quando a mesma teria cuspido no chão e dito, a carniça está passando. Ambas teriam discutido e ela teria sido agredida pela vizinha de 60 anos e a irmã da vizinha que teria auxiliado no espancamento e a mesma, após ser agredida com chineladas e socos, teria acabado sofrendo uma queda e batendo com a costela, o qual teria fraturado. No período da tarde, procurado a instituição médica por conta da dor e da falta de ar. A polícia militar teve que liberar a essa vítima de 30 anos porque a mesma foi transferida para o Hospital Auxiliadora para passar por mais exames médicos. Foi levada pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Consciente Orientada. Os policiais foram até a casa da segunda suspeita de ter participado nessa briga, a idosa de 60 anos, que relatou aos policiais a versão dela, dito que, ao contrário, teria sido a mulher de 30 anos que teria começado a briga ao passar na rua, cuspido no chão e passado a xingar essa mulher de 60 anos. E a mesma, para escapar das agressões, teria entrado dentro da casa dela e a irmã, para defendê-la, teria tentado segurar a mulher de 30, que teria caído ao solo, fraturando a costela. O boletim de ocorrência foi feito por lesão corporal e vias de fato na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e ADPAC e será investigado pela primeira DP. Nesse BO Israel, as duas foram registradas como autoras e também como vítimas, já que vai precisar de um inquérito policial, onde as duas vão ser colocadas frente a frente para prestar depoimento para o delegado e esclarecer o fato para que aí seja descoberto quem é a autora, quem é a vítima de fato, nesse caso aí, onde as duas vizinhas entraram em vias de fato e um acabou com a costela quebrada e precisando ser levada para a unidade hospitalar. Israel. Meu Deus, meu Deus. Pode deixar o Alfredo aqui. Deixa o Alfredo aqui. Vou até chamar aqui a Dona Mari Verdã, por favor. Pode entrar, Dona Mari, pode entrar. Aí, posiciona, nós três, fica aí. Nós três aqui. Não tenho palavras para dizer. O que eu falar, o sindicato do ódio que já está nos acompanhando pelas redes sociais, vai me chamar de machista, vai falar que eu sou, como chama, que é macho alfa, hetero top, que eu estou sendo, tudo que esses nomes que vocês acham que eu estou falando, de bandeira aí. Agora, Dona Mari Verdã, a senhora, representando as mulheres, representando o empoderamento feminino, diga para nós, comente para nós essa cuspição, uma chamando a outra de carniça, a outra foi o que me chamou de carniça e resultou em plena luz do dia, Dona Mari. Israel, você estava presenciando o Alfredo contar, inclusive, Alfredo, você que está aqui com a gente, eu estava aqui assim, gente, só prestando atenção no Alfredo contando. Eu ia até perguntar um motivo para o Alfredo, se tem um motivo, mas nada justifica duas mulheres se atacando no meio da rua. Em plena luz do dia. Não justifica, Alfredo, eu nem sei qual que é o motivo. Uma de 30 e uma de 60. Nossa, o dobro. Você entendeu, gente? Será que você vai me desculpar, mas, sabe, não tem um serviço, um trabalho, em vez de ficar aí em Porto, guspia quando a pessoa passar na A, gente, pelo amor de Deus. Não, é assim, em pleno 2024, a gente fala, é muito legal você falar, Israel, de empoderamento feminino, da união das mulheres, a gente vem falando isso, março é o mês internacional da mulher, mas o dia da mulher é todo dia, a gente está aqui fazendo matéria, conversando, mostrando que realmente não é fácil ser mulher, mas será que precisa disso? A mulher vem ganhando espaço e agora também ganha espaço no setor policial também. Ah, gente, não, você me desculpa. Eu estava aqui só assim, gente, uma louça para lavar, um quintal para rastelar, sabe? Ah, gente, perder tempo, porque eu falo para você, Israel, a gente vem falando de oportunidade, de emprego, de tudo, a pessoa que tem tempo para cuspir no chão, importunar a outra e não tem um tempo para ir lá deixar um currículo, ah, tenha santa paciência. Muito bem, está aí a voz da mulher, que pelo menos assim o sindicato do ódio que reina nas redes sociais não tem o que falar, é a mulher que disse e a mulher tem todo o direito de falar. Dona Mari, vou pedir para o Natan te acompanhar, inclusive, para o seu recadinho. Segura aí, tá, Alfredo, que eu já volto contigo.